O quarto episódio de Percy Jackson, aleluia, foi bom. Ufa! E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Tô um pouquinho fanha hoje, tá? Que eu tô com um quadro alérgico, tá tenso, não sei se é resfriado ou se é alergia, mas enfim. Relevem-o, por favor. Tô melhorando. Tô muito feliz que eu vou falar bem desse episódio, vou comentar com vocês as partes que eu mais gostei, as partes que eu achei que poderiam ser melhores. E hoje a gente vai analisar o episódio 4 de Percy Jackson e os Olimpianos, portanto já se preparem, pega a pipoca e vamos embora. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo porque me ajuda muito, tá? E se inscreve nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Instagram, Twitter, enfim. Aí a gente conversa mais por lá. Episódio 4, meu mergulho até a morte. Muitas das cenas desse episódio não existem no livro, mas diferente do episódio passado, eu acho que nesse daqui eles adaptaram de uma forma super legal, que combinou bastante pra série e deu uma liga muito melhor. Finalmente. A primeira cena, logo de cara, já é super diferente do livro, a gente não tem essa cena, né, de flashback. Mas eu gostei muito dela em alguns pontos específicos, principalmente porque ela tem uma motivação. A gente vê o Percy com medo ali de nadar e tudo mais, ele falando que ele sempre vai ter a mãe dele do lado dele pra ajudar. E ela sabendo que vai chegar um momento que ela não vai poder estar do lado dele. Ela tentando fazer de tudo pra que ele gostasse de água, pra que ele se sentisse em casa, né? Essa cena foi muito legal nesse quesito. Principalmente pra mostrar também a relação da mãe com o Percy. Já que é super importante a gente ver essa construção, a gente vê que ele desceria sim até o mundo inferior pra buscar a mãe dele. Por isso que ele criou, inclusive, uma raiva do pai, porque ele nunca ajudou em nada. Ele nunca fez questão do Percy e nunca fez questão de ajudar a mãe dele. Ele coloca justamente essa raiva porque ele é muito apegado à mãe. A mãe sempre esteve com ele em todos os momentos. Vou falar pra vocês que uma coisa que me deu muita satisfação no começo desse episódio, que pode ser uma referência, mas pode não ser também, é justamente o episódio começar com uma cena debaixo da água em uma piscina. Justamente porque no filme, a primeira cena de Percy Jackson é justamente com a câmera embaixo da piscina e ele lá, sentado, só testando o fôlego dele. Depois a gente vê que ele sobe e que o Groover conta, né, o quanto ele fez de fôlego, o quanto ele ficou embaixo da água. E nesse caso, eu achei que foi uma baita referência, porque uma das coisas que eu mais lembro do filme de Percy Jackson é justamente essa cena de abertura do filme. Eu achei super legal e acredito que tenha sido uma referência, tá? Tipo uma homenagem aos filmes. Que, embora a gente ache que foi uma adaptação péssima, ainda assim, eu acredito que tem cenas que foram, sim, bem legais em relação ao livro. Por exemplo, a cena do Hotel Lotus, que todo mundo fala pra mim aquela cena icônica com o Poker Face. Meu sonho é que toque Poker Face na hora do Hotel Cassino Lotus, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Foi demais, inesquecível! Vimos também mais sonhos do Percy, e que, inclusive, a pessoa que tá falando com ele no sonho já avisa a chegada de alguém na vida dele, a chegada de um possível monstro na vida dele. Nesse início, a gente já parte direto pra cena do trem. No livro, a gente tem uma cena em que eles estão numa floresta, discutindo as coisas. É basicamente as mesmas conversas que o Percy tem com a Annabeth ali no trem. Acontece nessa floresta, mas o Groover encontra um Poodle Rosa com cedeiro, e ele que dá algumas dicas de, tipo, que tem uma estação de trem ali. Eu achei totalmente descartável. Acredito que é por isso que eles descartaram. Não me incomodou, justamente porque todas as conversas que tem ali na floresta, na fogueira com eles, acontece dentro do trem, nos vagões de trem e tudo mais. Eu achei uma decisão muito mais inteligente, justamente porque eles conversam ali no vagão do trem. É uma coisa muito mais intimista, é uma coisa muito mais... Crianças em uma viagem que eles nem sabem o que estão fazendo direito. E eles têm que se unir, eles têm que começar a se conhecer melhor, pra poder um gerar confiança no outro. Que é justamente o que eles falam em relação à Thalia. O Percy precisa conquistar a confiança da Annabeth. Ela começa a contar um pouco da vida dela também. A gente vai descobrir essa coisa de que as crianças de Athena nascem em um pensamento de Athena só no final da série de livros. E eu achei super legal eles citarem agora, porque acho que foi mega plausível. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Ainda mais, a gente sabe como que é a relação dela com a Thalia, né? E como que ela saiu de casa também. O porquê que ela saiu de casa. Por conta da madrasta. O pai dela já começou a não ligar mais pra ela, justamente porque ele já tinha outra pessoa na vida. Começou a ter outros filhos e tudo mais. Então, meio que ela foi apagada da vida dele. E aí que ela foi pro acampamento meio sangue. Ela fala também sobre uma coisa que eu acabei de morder a língua nesse vídeo aqui. Que eu falei no outro vídeo. Que eu não curti. Que foi essa falta de informação sobre o oráculo, né? Que agora a Annabeth fala no episódio. Que não é pra levar ao pé da letra tudo que o oráculo diz. Que justamente eles precisam esperar pra ver o que vai acontecer. Pra daí confirmar as frases do oráculo. E aí ela diz isso pro Percy. E realmente tudo meio que fica mais certo. E ele começa a ligar mais pra missão do que pras frases do oráculo em si. Morde minha língua. Então eu já peço desculpa. Eu já vou falar exclusivamente pra mim. Vou me dar um puxão de orelha. No sentido, Mariana espera os próximos episódios. Tipo, pode não acontecer no mesmo momento do livro. Mas vai acontecer em algum momento. Eles não vão esquecer. Depois, no final, a gente discute se eles esquecerem de alguma coisa. Se ficou faltando algo. Paciência. É tudo. É tudo que eu não tenho. Uma coisa que eu gostei também é que a gente já ouve o Groover falando sobre o Deus Pan. O que me tranquiliza. Porque quer dizer que isso vai ser abordado na série. Essa história do Pan, do Deus Pan, dos buscadores e tudo mais. Vai ser muito importante na jornada do Groover. Então foi muito legal ver eles abordando isso. Inclusive, falando que o tio Ferdinando dele, que tava lá no covil da Medusa, todo petrificado, ele era um dos buscadores. E ele tava atrás de Pan. Mas assim como todos os outros, ele simplesmente desapareceu. Todo mundo da família do Groover, eles desapareceram buscando o Pan. Inclusive, aquela cena em que o Groover tá com as driades e vai pro conselho e tudo mais. Aquilo tem total referência com o Pan. Porque o Groover também quer ser um buscador. Mas acredito que a gente vai ouvir falar mais sobre isso. Mais no final dessa primeira temporada. Gosto muito como esse episódio foi o fortalecimento da amizade deles. A Annabeth se abre um pouco mais. O Percy se abre um pouco mais também. Inclusive, naquela conversa entre Annabeth e o Percy ali, deitados no trem. A gente vê muito que o Percy tá com aquela raiva encrustada do pai, né? Ele fala realmente que o pai dele nunca deu atenção pra ele. Que nunca ajudou ele em nada. E as falas da Annabeth são totalmente a favor da mãe. Que o pai dela, humano, mortal, fez a mesma coisa que o pai do Percy, num quesito assim. E ainda pior. Então, não quer dizer que só porque eles são deuses, eles fazem coisas horríveis. Os seres humanos também fazem coisas horríveis. Então, eu acredito que vai ser uma fala crucial justamente pro Percy tomar o seu rumo. E fazer as suas decisões a partir daí. Descobrindo um pouco sobre o Grover também, a gente já vê esse fortalecimento da amizade deles no episódio. Que vai ter um resultado justamente naquele final, onde o Percy dá a espada pra Annabeth. Pra salvar ela. E aí, ele troca de lugar com ela e tudo mais. Aquilo é justamente uma atitude de amizade e de fortalecimento entre eles. Me arrepiou bastante essa cena em que ele entrega a contracorrente pra Annabeth. Pra ela poder lutar lá, né? Já que ele tá sem força e tudo mais. E aí, quando ele troca de lugar com ela, foi super legal também. Embora seja uma atitude bem de herói tolo. Não é tolo, mas é tipo aqueles heróis inconsequentes, assim. Mas é a cara do Percy, né? O Percy realmente é um herói inconsequente. A Equidna, no livro, ela não aparece no trem. Assim como a Quimera também não aparece. Mas eu gostei muito, 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 muito dessa aparição. Justamente porque a gente sabe mais sobre a personagem. Ela tem muito mais falas. Ela se expressa muito melhor. Você deve correr agora. Que no livro não acontece muito assim. Inclusive, essa é uma das partes do livro que eu acho que são bem jogadas. Se vocês já viram meus vlogs de leitura de Percy Jackson, tem vários momentos que eu falo que tem algumas histórias no meio da história principal que eu acho que são um pouco jogadas. Parecem mais contos dentro da história principal. E na série, eu acho que eles fizeram muito melhor. Porque eles deram uma continuidade em todas as partes, entendeu? Eles já mostraram que a Equidna foi lá. Porque no sonho, o Percy já foi avisado de que alguém tava chegando. E aí, ela foi justamente pra acabar com o Percy. Enfim, ela é a mãe dos monstros. Então, claramente, ela ia atrás de semideuses. Ela não gosta de semideuses. Então, faz sentido. E além do mais, a gente conhece um pouco mais sobre ela mesma, né? O que ela acha do mundo de semideuses e tudo mais. Eu só ainda critico um pouco as cenas de ação. Foi muito melhor nesse episódio. A gente vê muito mais ação. Aliás, uma ação mais gostosa de assistir. Que deixa a gente ansioso pra eles saírem de lá logo. Pra eles correrem, pra eles conseguirem. Dá aquela sensação em algum momento, sabe? De uma coisa mais de ansiedade, de urgência na gente. Eu gostei mais dessa ação. Mas ainda assim, eu acho que eles estão economizando muito no CGI. Eu sei que tem a cena da Kimera ali. Mas, tipo, a Kimera em si no livro, ela é um chihuahua. E aí, conforme o Percy vai vendo que aquilo é realmente um monstro. O chihuahua vai se transformando na Kimera gigante. Então, eu senti um pouco falta de ver isso, sabe? De ver essa transformação. De ver como a névoa atua pros mortais. E aí, como vai transformando com a percepção de um semideus. Eu acho que eu sinto um pouco de falta. Sinceramente, eu entendo todas as coisas de... Ai, é um episódio curto. Tem que adaptar. Vocês têm que entender que eu entendo tudo isso. É que vocês não precisam tanto ouvir isso. Eu acho que é mais o pessoal do Instagram que me critica muito. Quando eu lanço o episódio de criticando alguma coisa de Percy Jackson. Porque, meu Deus. As pessoas não sabem respeitar a opinião dos outros. Então, eu senti um pouco de falta disso. Assim como eu senti um pouco de falta de luta. Quando o Percy tá lá em cima no arco com a Kimera. Eu senti falta dessa luta. Dessa urgência. De uma coisa meio que a contracorrente aqui. E a Kimera em cima do Percy, sabe? Quando fica a espada na boca do bichão. Eu senti falta disso. Senti falta dessa luta mesmo, sabe? Ficou bem melhor do que os outros episódios. Mas, mesmo assim, eu senti falta disso. Achei que ficou muito sensalzinho, sabe? Eu também tô achando a parte cômica desses episódios um pouco blasé. É aquele engraçado que você não fala... A não ser pontos específicos. Tipo, o Dionísio falando que era pai do Percy. Achei bem engraçadinho essa parte. Um pouco mais engraçado. Um nível mais engraçado. Ele falando que o Dan da decepção devia ser o pai dele. Achei engraçado também essa parte. Mas a parte da fonte, por exemplo. Que era pra ter uma coisa cômica. Não teve o timing, eu achei, entendeu? Eu não senti o timing. Tanto que eu não dei risada em momento algum. E tinham momentos que poderiam ser mais explorados, sabe? Assim como a atuação deles. Eu acho que eles querem ser engraçados sim. Tipo, que tem essas chances pra ser cômico. Mas eu acho que o cômico que eles escolheram pra essa série. É mais cômico blasé do tipo... Estou sendo engraçado sem exagero, sem querer ser engraçado mesmo. Não sei se eu vou saber explicar isso. Tipo assim... Ai, falei um comentário sem muita reação. Pra esperar a pessoa pegar a comicidade. Tipo, ser um sério engraçado, sabe? Não sei se eu vou saber explicar isso. Não vou te explicar porque tu tem que fazer um cursinho pra entender. Eu acho que a comicidade é um pouco um lazer, sabe? E isso me incomoda um pouco. Porque talvez não seja o tipo de comicidade que eu curto. É a escolha deles, tá bom? Mas é que eu acho que eu curto uma coisa um pouco mais diferente de cômico. E eu acho que eu daria mais risada. Enfim, é um comentário meio particular. Mas comenta aí o que vocês acham também. Eu gostei bastante de eles terem uma motivação pra subir no arco de St. Louis. Porque no livro, eles só saem do trem e vão passear. Eles estão com fome. Então eles precisam comer. E eles escolhem a lanchonete do arco de St. Louis. Porque já é um lugar que a Anabete conhece. Justamente porque foi arquitetado, né? Por um cara filho de Atena e tudo mais. Então eles vão junto com a Anabete. E aí eles sobem lá justamente pra turistar. Achei mil vezes melhor essa motivação da Anabete ter. O porquê de ir até o topo do arco. Justamente pra tentar pedir ajuda pra Atena. Pra salvar o porço do veneno que a Quimera picou ele. Não tem no livro, tá? A Quimera, inclusive, na verdade, ela pica alguém. Lá na Maldição do Titã, eu acho. Só que não é uma Quimera. Ah, não lembro. Deve ser uma Quimera. Ah, não sei. Quando chegar lá a gente conversa. Mas não tem essa parte do veneno no livro. Mas eu achei muito melhor essa motivação. Uma coisa que eu vou criticar aqui, nesse vídeo. E vocês me falam se vocês também sentiram isso. Mas sabe aquela parte que a Anabete tá levando eles até o topo do arco. E aí a Quimera simplesmente aparece fazendo uns sussurros e tudo mais. E aí a gente vê a pergunta da Anabete falando. Vocês ouviram isso? Eu acho que foi uma decisão um pouco estranha. De colocar sussucos e um negócio ali. Pra demonstrar que a Equidina tava falando com a Anabete. Porque pra mim, eu acho que seria muito ideal. Se eles tivessem colocado talvez a Quimera falando grego. Talvez, sabe? E aí a Anabete parando pra escutar ela. E depois ela fala. Vocês ouviram isso? E aí a gente percebeu que só quem ouviu aquilo foi a Anabete. Porque parece que era só um sussurros. Não deu a impressão que a Equidina tava falando. Passando uma informação pra Anabete. Tanto que eu fiquei mega perdida nessa parte. Eu fiquei tipo, uai, mas ela falou alguma coisa. Voltei no episódio pra ver se ela tinha falado alguma coisa mesmo. E só ouvi sussurros. Então eu senti falta disso, entendeu? O que que tá acontecendo? Pode ser que eles queiram passar. Só a Anabete ouviu mesmo. Mas aí eu acho uma falha, sabe? Não colocar o espectador participando desse momento também. Pra ficar mais entendível pra gente. Então eu acho que eu queria ter ouvido a Quimera falando um grego antigo ali com a Anabete. Que só a Anabete entendeu. A gente já sabe mesmo que os semideuses, eles têm essa facilidade de entender grego. Era super plausível a Anabete entender ela falando grego com ela. Então eu acho que ficou um pouco defasado aí. Mas eu gostei dessa mensagem que ela passou. Que a Atena ficou triste que ela matou a Medusa. E que mandou a cabeça da Medusa lá pro Olímpio e tudo mais. Mas eu senti falta dessa fala da Quimera com a Anabete. Gente, vocês podem até não acreditar em mim. E tudo bem. Mas ontem, antes de sair o episódio de Percy Jackson. Eu tinha feito um roteiro de vídeo falando sobre o arco, né? E justamente sobre a curiosidade que acontece nessa cena. Porque o que que acontece? Quando o Rick Riordan escreveu essa cena de Percy Jackson no arco de St. Louis. Depois de um tempo, quando eles foram fazer a série. Eles perceberam que tinha um erro de cálculo ali na escrita do Rick Riordan. Porque é basicamente impossível o Percy Jackson saltar do arco direto pro Rio Mississippi, né? Porque a distância não daria, entendeu? Até tem uma imagem mostrando essa distância. Que não tem como ele pular de um lugar pro outro. E o Rick Riordan não se atentou na hora de escrever isso. Até ele mesmo fala, né? Ele tava muito ansioso pra assistir essa cena na série. Porque existe esse erro de cálculo de distância. Então, eu comecei a discutir, inclusive, com o meu namorado. A gente falou, tipo, que provavelmente as águas vão buscar o Percy. Porque era a única solução que tinham, né? Tinha que ser aquelas águas justamente porque a água da fonte, que é a água doce. Não funciona nessa comunicação entre Poseidon e Percy. Então, teria que ser no Rio Mississippi ali, nas águas, né? Que são salgadas, enfim. Foi exatamente o que aconteceu, gente. As águas foram buscar o Percy. Eu achei uma decisão super plausível. Achei super legal. Até porque a gente vê as águas já funcionando dessa forma antes, né? No episódio do banheiro e tudo mais. A gente já sabe que a água tem esse poder mesmo de ir até o Percy. De buscar as coisas pelo Percy. Então, achei super, 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 super legal. Achei muito legal essa cena dele caindo do arco. Achei... Essas partes foram bem da hora mesmo. Agora, eu tenho alguns pontos pra falar sobre esse final. Que é quando o Percy cai no rio. O que que acontece? No livro, esse espírito da água que aparece pro Percy, ele é descrito como uma mulher de cabelos ondulados e olhos verdes. Iguais os do Percy, inclusive. Então, eu sinto muita falta do CGI. Eu sinto muita falta de uma coisa mais mágica. Mais fantasiosa. E a hora que eu vi aquele espírito da água lá longe. Que dá pra ver só a silhueta. Silhueta? Desse espírito da água. Eu só pensava... A Disney foi muito preguiçosa. Eu sinto isso em várias partes dos episódios. Na cabeça da Medusa Invisível. Até mesmo nessa parte da quimera aparecer dentro de uma coisinha de animal. Eu sinto um pouco de preguiça de fazer a coisa acontecer, sabe? Preguiça de fazer algo grandioso, sabe? Com talvez até medo de dar errado. Não sei. Essa parte foi a que mais eu fiquei sentindo... Vocês tiveram a preguiça de fazer um espírito da água aparecendo ali, conversando com o Percy? Pra mim, eu só conseguia pensar em preguiça. E nessa parte também, eu senti um pouco de falta de direcionamento. Porque no livro... Eu só tô falando no livro... Porque pra mostrar pra vocês como é que é o original. Não tô falando que tinha que ser igual do livro. Não é assim. Eu não penso desse jeito. Não é que tem que ser igual do livro. Não tem. Como eu falei, existem mudanças que super funcionam pra melhor na série. Mas tem umas que faltam pra mim, entendeu? Então, nesse caso, no livro, o espírito da água, ele traz algumas informações a mais. Além dessa informação de que o pai dele tá com ele. De que o Poseidon tá orgulhoso dele. De que ele sempre tá ao lado do Percy. Mesmo ele não vendo. É pra ele confiar no Poseidon. É pra ele confiar em si mesmo. Além disso, o espírito da água fala que o pai dele, o Poseidon, quer que ele passe em Santa Mônica. Antes de descer para o mundo inferior. Então, ela só passa essa informação que é uma das mais importantes. Tipo, vá para Santa Mônica. E ela também passa a informação pro Percy ter cuidado com presentes. Mais pra frente a gente vai entender melhor. É pra ele tomar cuidado com presentes. E aí, ela passa essa informação. Fala que o Poseidon tá com ele e tudo mais. Pra ele confiar. E aí sim, o Percy sai do Rio Mississipi e encontra a Annabeth e o Groover. E eles veem também os policiais falando que eles estão sendo procurados. Porque tem uma coisa que eles não colocaram nessa série também. Que não sei se eu senti tanta falta ou não. Não senti muita falta. Mas que todas as coisas que acontecem. A briga com as fúrias no ônibus. A medusa. O sumiço da mãe dele. E o carro capotado, todo acabado e tudo mais. O sumiço dele mesmo, do Percy. Essa parte no arco. Todas essas coisas, elas vão sendo noticiadas pelo Jornal dos Humanos, né? E aí, eles vão falando que o Percy tá sendo procurado. E aparece até uma entrevista do Gabe Cheiroso. Falando que ele sempre foi um adolescente problemático. Falando mal do Percy. E dando uma de coitadinho, inclusive. E isso não aparece muito na série. Não sinto falta. Mas seria esse o final, entendeu? O Percy encontrando a Annabeth. E aí, o episódio acabar justamente nele. Dentro da água. E não encontrando o Grover e a Annabeth. Eu senti um pouco de falta, sabe? Acho que poderia ter mais uns 5 minutos de série. Só pra isso acontecer. Ele passar as informações. E eles decidirem o próximo caminho que eles teriam que seguir, sabe? Eu tô sentindo falta de mais tempo na série. Eu acho que não prejudicaria em nada. Ter mais 10 minutos de série, sabe? Ter mais, sei lá. Nem que seja 50 minutos. Uma hora de série. Pra mim, isso só ajudaria. E só deixaria a gente mais por dentro. E mais ambientalizado naquele universo. O que faz eu já criticar outra coisa. Que são esses blackouts durante o episódio. Que pra mim, não funcionam. Pra mim, parece... Eu tava conversando, inclusive. Achando que essa parte é muito como se tivesse um comercial na TV, sabe? Porque eu vou explicar uma coisa pra vocês. Que, inclusive, eu tava conversando com o meu editor. E ele falou que os blackouts, geralmente, em cinema. Eles têm que ter um motivo. Eles têm que passar alguma coisa. No caso do Percy Jackson, vou dar um exemplo. Nessa cena em que ele cai no Rio Mississippi, faz todo sentido esses blackouts rápidos, assim. Porque dá a impressão de que ele tá perdendo a consciência e voltando a consciência nesse processo. Então, beleza. Temos um motivo pros blackouts ali, rapidinhos. Agora, os blackouts que acontecem durante os episódios não fazem sentido. A gente tem isso no livro, de ter esse espaço entre uma cena e outra. A gente tem isso. Mas no livro, é diferente de uma série. É verdade. Cara, se eles aumentassem cinco minutos de cenas de ambientalização... Aquelas cenas que mostram mais o ambiente. Que mostram uma parte indo pra cena. Eu sinto falta disso. Pra você se ambientalizar no local que tá acontecendo a história, sabe? Se tivesse isso, ia ter uma ligação muito melhor entre uma cena e outra. E a gente ia se sentir muito mais dentro da série. Esses blackouts me incomodam porque eles não têm motivação. E eles são justamente pra facilitar o corte das histórias e pra não ter essas cenas de transição. Pra mim, eu não vejo outro motivo, entende? Eles são muito colocados, esses blackouts, por conta da nossa geração atual. Que curte muito mais vídeos curtos do que vídeos longos de filmes e séries e tudo mais. E não se prende tanto em filmes e séries. Eu não sei até que ponto isso foi uma decisão legal, sabe? Não sei até que ponto eles foram felizes em escolher agradar essa geração que curte vídeos curtos. E não introduzi-las e trazê-las de volta pra essa cultura dos filmes e das séries longas, entendeu? Então, assim, pra mim, eu não curti. Eu não sou muito criticada aqui. Graças a Deus vocês me ouvem, vocês conversam. Vocês dão a opinião de vocês também, o que é ótimo. No Instagram, pelo amor de Deus, eu posto um videozinho e todo mundo vem me xingar. Não xingar, mas, tipo, falar que eu não li os livros. Falar que eu não sei o que eu tô falando. Ai, me dá muita preguiça isso, gente. Não é todo mundo que vai entender isso. Mas a gente precisa ter senso crítico na vida, entendeu? E a gente precisa entender e respeitar a opinião do outro. Tipo, não é porque você gostou de uma coisa e eu não gostei que eu tô errada. Isso é opinião, não é fato. Entendeu? Tipo, eu tô aqui expressando a minha opinião. Do que eu gostei e eu não gostei. Eu tô aqui pra ouvir a opinião de vocês, eu entendo. Mas você fala que eu não li o livro, entendeu? Eu tô com uma preguiça. Fala assim, amor, descansa. É só uma opinião. Eu sei que, tipo, todo mundo tá muito feliz com essa série. Todo mundo tá muito feliz que Percy Jackson tá sendo readaptado, graças a Deus. Porque, realmente, ter uma série tão incrível, tão legal e parar em dois filmes não é justo com nenhuma história. Ainda mais, por exemplo, Animais Fantásticos aconteceu essa mesma coisa. Tinha uma história super legal que eles simplesmente se perderam no terceiro filme. E tinha um potencial muito grande pra coisa se desenrolar. Só que, enfim, caiu no esquecimento. E ninguém mais se pergunta por Animais Fantásticos. Tem alguém que se pergunta? Mas, enfim, ninguém tá ansioso pra que tenha o próximo filme, sabe? Então, eu acho que isso foi muito bom pra Percy Jackson. Muito bom ter essa readaptação. Mas, a gente precisa saber, entender o que que é bom e o que que não é. E o que que a gente gostou e o que que a gente não gostou. E tudo bem se a sua opinião é diferente da minha, entendeu? Tá tudo bem. Por exemplo, a cena da Medusa. Eu falei tudo aquilo naquele episódio e, realmente, eu acho que algumas coisas, tipo a Medusa com a cabeça invisível. Enfim, algumas situações poderiam ser melhor adaptadas. Mas, algumas pessoas comentaram no meu vídeo do Instagram falando que eles viram, sim, motivo pra eles entrarem no covil. Porque eles explicaram que nem todo monstro é um monstro mesmo. Que existem coisas por trás. Que existe uma história por trás. E que, às vezes, eles são taxados como monstros. Mas, ninguém sabe a história por trás deles. E, realmente, pra mim, fez sentido. Eu falei, ah, legal. Realmente, eu não tinha pensado por esse ângulo. Legal esse ponto de vista, entendeu? Então, é a gente saber que, mesmo eu entendendo esse ponto de vista, eu não gostei da Medusa, entendeu? Eu não gostei. Eu achei que a motivação deles, a coisa de eles terem descoberto quem era a Medusa no processo. E não entrar no covil dela sabendo quem ela era. Pra mim, isso seria muito mais legal de assistir. Mas, eu entendo o que as pessoas dizem. Então, é esse processo de falar, putz, eu entendi seu ponto de vista. Mas, eu acho que eu prefiro do outro jeito. Esse exercício de falar, tá, deixa eu entender o que a pessoa tá falando. Será que eu entendo? Será que pra mim faz sentido? Beleza, fez sentido. Mas, eu ainda acho que eu gosto mais do outro. Ou, fez sentido. Vou gostar desse daqui também. Eu acho que esse daqui faz mais sentido. Agora, eu entendi melhor. Calma, é uma série. Não precisa discutir com tudo. Não tô falando que a série tá horrível. A série tá boa. Tá gostosa de assistir. A gente espera toda terça-feira pelo episódio. Mas, tem coisas que poderiam ser melhores. É normal. Tem muitas coisas que, assim, vai agradar e não vai agradar. E é isso. Enfim, nem sei se eu precisava ter falado isso. Mas, falei mesmo assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito, muito, muito mais desse episódio. Agora, eu tô mais ansiosa pra assistir os próximos, inclusive. Já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Se você não viu os vídeos de análise dos outros episódios, eu vou deixar no card aqui em cima, já com a playlist pra vocês. E não esquece de assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado, tá? Aproveita também pra se inscrever no meu canal, nessa bolinha aqui em cima. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.